Olá galera Beleza vamos jogar um videogame trazendo mais um vídeo Microsoft Flight Simulator 2020 com o aplicativo na Dom e vai mudar a tua forma de interação com o simulador de voo e aposentar o seu toolbar essa barrinha aqui de cima e adeus a ela e seja bem-vindo ao Flow então se você quiser saber mais sobre esse recém-lançado a Dom para Microsoft Flight Simulator 2020 vem comigo vamos lá pessoal é o seguinte eu vou abrir o flow aqui que é esse disco você tá vendo aqui ele já tem uma pré-configuração aqui que já já apresenta muito bem o produto tá mas além dessa pré-configuração aqui você tem muitas outras que você pode personalizar de acordo com a tua necessidade para que esse menu aqui seja exatamente aquilo que você gostaria que a barra de ferramentas superior te oferecer você se não oferece isso porque sim mil formas de você configurar isso aqui inclusive com ferramentas que vão além do próprio simulador de voo tá então primeira coisa que é interessante falar quando você começa aqui ó ele exibe seu tutorial esse tutorial que ele já te bota dentro da casinha ele vai te mostrando as opções que você tem ele já te vai dando instruções ao longo desse tutorial aqui que você consegue ir se familiarizando com o produto entendendo a dinâmica e fazendo as escolhas que vão estar mais próximo das suas necessidades tá então é importante no momento em que você começar a utilização que você leia esse tutorial para que você não fique completamente por fora de como usar e qual é a melhor forma de utilizar o flúor aqui nas opções você já consegue também fazer uma de um dimensionamento de tudo que eventualmente você vai ter como ferramenta visual que é se você vir aqui diminui ó a porcentagem você vai tendo mais ou menos área sendo utilizada na sua tela o mesmo serve para o carrossel que a gente utiliza para a gente fazer a configuração né então lá se você vai ele você consegue aumentar você consegue diminuir então todos os elementos que aparecem na tela podem ser configurados através das configurações aqui de séries né então aqui é o que temos né nas opções para você fazer interação com o flow vai tá associada no início do tutorial ao tab tá mas você pode modificar isso então fica a seu critério para você movimentar a estrutura é o disco a roda seja lá como você queira se você chamar na sua tela você pega aqui ó na parte acinzentada e você consegue movimentar na tela tá para você configurar essa roda aqui você clica e segura em qualquer posição dessa aqui ó ficou segurou ele vai abrir isso aqui tá vamos lá essa setinha aqui ele vai te dar acesso a uma outra roda dessa aqui tá ó eu dei um clique para cá tá tudo desocupado certo interessante isso tudo aqui é que você pode criar a pasta né então alguma posição dessa aqui ela pode ser simplesmente utilizada para que a pasta subpastas assim por diante é por exemplo eu vou criar uma pasta aqui eu vou chamar de ueda é escolher o ícone clica aqui escreve ó e você tem uma série de ícones né ó para você utilizar aí você vem aqui escolhe um deles dois vezes vamos colocar esse aqui e aí agora você tá pronto ó para começar a configurar eu cliquei duas vezes ó quando ele tem essa indicação visual aqui ó é que só aqui é uma pasta então cliquei aqui vou puxar o é daqui ó e dentro de ueda você vai ter algumas possibilidades né para você por exemplo configurar o clima que você quer utilizar então vamos lá se você quer clima real vou botar aqui ó a primeira opção opção live ueda segunda opção que eles cai segunda opção e o cláudis aí e se quer que cláudis vou cláudis aí leva o cláudis overcast vem clica na próxima snow e aí clica na próxima história beleza que a gente vai fazer vai fechar e vai chamar olha o que que vai acontecer aqui ó vamos lá clicar com apenas um clique sem da tab sem dar nada e puxaria né cara é muito interessante isso olha aí que bacana isso é uma das possibilidades apenas tá E aí querendo dar prosseguimento a configuração você continua o processo que a gente tava fazendo por exemplo vamos subir uma aqui vamos criar mais uma aqui vamos ver que tem de bom aqui ó utilites aqui o título tem coisa interessante que eu acho que vai poder agradar muita gente vamos lá então vamos colocar aqui utilites aí você bota aqui uns e aí você tem a pasta criada clica aqui bem útil primeira opção a gente vai ter a barra de pesquisa a segunda opção pode a terceira opção aumentar e então temos configurado aí já mais uma uma pasta de opções de interação com o core do simulador certo então fecha aqui vamos ver se tá funcionando ele já abriu a a barra de pesquisa te dar um tab novamente aquele exibitó de como a gente não tá em voo ele não vai calcular nada né e aqui o metar então você tem essa ferramenta que vai puxar o metá das proximidades e último comentar que você você solicitou esse primeiro diz que ele já tem um sistema que vai te mostrar o metalido né por exemplo componente de vento temperatura pressão barométrica né claro que tá faltando algumas algumas informações aqui mas acaba sendo mais um recurso o portal aqui por exemplo é uma coisa que no primeiro momento parece ser meio insignificante tá vamos aumentar um pouco aqui a janela mas para você que gosta de voar online recebe informações e posicionamentos da aeronave no pátio depois do pouso para você saber em que posição você tá muito interessante tá vendo as posições paradas são exibidas a a cabeceira né aqui você pode definir os seus aeroportos favoritos e você também tem informações dos aeroportos que você tem por hábito fazer muitos voos saindo ou chegando aqui ó position é a sua posição eu sinceramente não vi grande grande serventia nessa ferramenta particularmente eu não percebi uma utilidade objetiva tá agora que time é interessante tá seu ponto de vista de interação com relógio você consegue fazer o tempo passar mais ou menos rápido a questão que seria interessante se a gente conseguisse por exemplo definir uma tecla para interação com isso aqui sem que o rand aqui né ficasse aparecendo mas é um recurso digamos assim mais útil para quem é produtor de conteúdo do que para uma pessoa normal que vive que voa sem a pretensão de produzir vídeo então você tem isso aqui também aqui o era a gente acabou de mostrar aqui é câmeras é eu até agora não descobri se é possível a personalização das câmeras tá porque no primeiro momento você vai ter definido tá vendo ó algumas são ausentes inclusive tal você vai clicar aqui aqui e parece que vai ter definido tá um padrão algumas câmeras e outras você não vai não vai ter posição definida tá e o mesmo vale para câmera externa tá ao invés de você usar o atalho do teclado para fazer isso aqui ó control 1 control 2 control 3 control 4 control 5 control 6 control 7 control 8 control 9 control 0 tá você vai usar a interface aqui para interação com as câmeras quem já tá acostumado com os atalhos vai ter um aproveitamento tão grande essa dessa ferramenta aqui tá aqui é o tal do Otto que eu acabei de dizer né agora ou seja você pode digitar aqui você quer e ele vai exibir na tela o comando que você deseja por exemplo se você botar likes aqui ó ele te dá interação por exemplo com tos trubolight vamos ligar aqui ó eu vou energizar aeronave então você consegue interação com avião diretamente eu só queria que a gente conseguisse colocar esse Otto aqui em outra posição ele tá aparecendo no meio da tela tá tampando avião do avião like só é o inglês só acendeu bico online você vai interagir o seu canivete suíço né é um aplicativo com diversos recursos uns pensáveis outros nem tanto e você no seu julgamento vai decidir o que que você vai configurar aqui né para para que você tenha as informações que você precisa aplicar a sbgl aí ó tá vendo então você digita metade a sb 20 você tem um direto na tela informações meteorológicas e você antes tinha que dar seus pulos para conseguir ou no Google ou enfim dentro do navegraf ou aqui dentro do simulador mas a intenção é que você tenha tudo não apertar de teclas né ou seja aí com pouquíssimos cliques e a pressionar de botões você tem a tudo a sua mão o pessoal só para finalizar deixa eu mudar o tempo aqui para dar uma clareada aqui ó pós-chuva chão molhado é importante mencionar que esse cenário aqui é da Guiardal é o novo aeroporto executivo de São Paulo que promete ser um dos maiores da América Latina e que já tá disponível para aquisição através do site da Guiardal tá inclusive tendo sido desenvolvido com base na planta do próprio porto então você é extremamente importante só adendo tá vamos voltar aqui mostrar para vocês que eu carreguei aqui você pode alternando aqui ó entre as programações que você fez aí eu fiz aqui umas programações interessantes por exemplo você não tem acesso a tubar aqui mas você pode programar ela para ela ficar aparecer aqui ó então eu acabei de programar a tubar aqui que é extremamente simples como você viu e agora eu tenho todas as opções nativas do simulador de voo disponíveis para interação aqui eu também fiz uma programação só de amor tá então você tem GSX você tem o tráfego você tem o navegraf você tem o oner você tem o gtn 750 e Sky for sim então você pode fazer um disco desse aqui com as ferramentas de interação externas ao Microsoft Flight Simulator e você tem esse acesso muito mais rápido é tudo uma questão de julgamento de cada um né cada um sabe onde o carro aperta então se você de repente não tá satisfeito com a tubar aqui ó então quando você fecha ela aparece tá vendo ó então nativamente a forma de interação com isso vai ser aqui por cima no momento em que você chama o flow essa barra ela desaparece lembrando mais uma vez você posiciona e dimensiona de acordo com a sua necessidade tá é uma ferramenta extremamente personalizado ela vai ficar a cara do cliente ou seja se você quer uma coisa muito específica porque eu tô dizendo isso porque quando você começa a edição aqui ó aquele abre essa janela você vê que tem muitas opções aqui as opções padrão do próprio flow pré-definidas aqui aqui para você adicionar e o core né do simulador de voo que vai te oferecer uma série de outras ferramentas tá incluindo interação com o piloto automático motores tá reabastecimento tá vendo a parte elétrica alguma coisa você tem aqui como como eu tinha dito controles relacionados a trem de pouso o parque em briga enfim coisas que você não faria interação direta na aeronave que se você quiser você consegue interagir através do disco apertura de portas você pode definir uma área para você fazer essa interação o rand é interessante o rand é interessante porque ele vai mostrar na tela o comportamento da aeronave a força G aplicada a as manobras que você tá executando e os comandos executados por você então isso aí acaba sendo interessante para quem faz é live tá controles visualiza aceleração visualiza e ainda visualiza isso tudo é mostrado na tela do simulador de voo e você transmitindo isso aí para para sua live o atc bot é que eu tava falando que é que é muito interessante a pessoa não me chega na live e ela vem até ir para onde vai para onde quer ver o que é esse entendeu e com essa ferramenta aqui quem tá assistindo pode executar né digitar comandos na tela que vão vou exibir essas informações que normalmente são muito questionados e o chat overlay o que que vai acontecer o chat vai ser exibido em alguma área da tela do seu simulador de voo e transmitido para as outras pessoas que estão assistindo a live é muito interessante muitas variações e possibilidades e média que seria a calculadora que eu acho que eu já até pus para aí ó eu já até por isso aqui que eu acho que ela ferramenta interessante para que eu para quem custa só se você puser aqui e 600 dividido por 10 ó ele já te dá o resultado em azul é uma calculadora cara muito doido isso aqui eu ia fazendo quantia galera é isso flow é um canivete suíço é uma ferramenta que vai depender de como você utiliza o seu celular do de voo se você é um jogador eventual como eu sempre digo realmente não vale o investimento mas você é um cara que gosta de estar sempre com alguma novidade no simulador de gosta de para praticidade gosta de elementos que vão facilitar a sua vida que vão agregar de alguma forma a sua simulação mais rapidez e eficiência então aí o flor é para você eu não sei quanto a você mas eu gostei da ferramenta apesar de ter identificado muita coisa inútil digamos assim que poderia poderia viver sem vamos assim tá bom pessoal isso aí vou ficando por aqui não esqueça de mencionar aí nos comentários se você gostou do aplicativo se pretende comprar se já comprou como tá sendo a sua experiência com aplicativo o que que você esperava desse aplicativo e o que ele de fato de entregou se você tá satisfeito com a proposta e não esqueça de deixar seu like para ajudar a divulgação fortalecer a conexão em todos com Deus um grande abraço até o próximo vídeo